Prove aqui nesta vida de bom, tudo aquilo que pode oferecer Vibrante, real, mais novo não há, assim o mundo vai ser Conforto vai ver e vai enxergar além do que a mente pode ver Cabe o que nesta vida de bom, tudo aquilo que pode oferecer Vibrante, real, mais novo não há, assim o mundo vai ser Conforto vai ver e vai enxergar além do que a mente pode ver